Sugestões da Paz Se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhes competem ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio, mas não te lamente se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Ama aos familiares e aos entes queridos, sem vinculá-los a qualquer exigência, e sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade. Não conserves mágoas que te envenenariam a vida. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontram. Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las conquanto nem sempre te sentas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus, porque se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que um dia partirás do mundo, carregando contigo unicamente os valores que houveres entesorado dentro de ti. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás impertubavelmente nos domínios da paz. Emmanuel